Se o homem já pisou na lua como ainda não tem o seu endereço Então que canto minhas músicas na sua voz parece exato Estranha gostar cantando o seu ao estar azul Estranha pensar que o baile é laranjeira e satisfeito sorrir Quando chego ali e ando no elevador aperto o doce que é o seu andar Não vejo a hora de te encontrar e continuar aquela conversa Que não terminamos ontem e tô pra hoje Estranho seria se eu não me apaixonasse por você